Foi um acidente de trabalho ou foi um acidente de trânsito? Trabalho. Trabalho, né? O operário trabalha aqui nessa construção de que? A construção é essa? Uma incidencial, eu digo. Ela vinha de sentido Porto Alegre até aqui, tinha uma corda no meio e cobrou o preço consumido. Ah, aí morreu imediatamente, né? É óbvio. Com certeza. Aí o acidente na construção seguiu. Foi o que aconteceu? Negligência da empresa. Não tem, é público notório, é negligência da empresa. Ele vinha na moto e tinha uma corda atravessada aí sem sinalização nenhuma e ele se atirou na corda e houve o que houve, morreu. A morte foi imediata, né? Imediata. Primeiro não deveria ter uma corda atravessada numa via pública. Isso aqui é uma via pública, pode passar qualquer pessoa. Pode passar até o dono da empresa, só que ele não anda de moto, anda de carro. E se tem uma corda tinha que estar sinalizado.